Pode chamar pra minha voz e do jeito que você aceita Pode chamar pra minha voz e do jeito que eu tô aceita Vem bocetar, bocetar, vem bocetar Você tá tentando na pica preta Vem bocetar, bocetar, vem bocetar Você tá sentando O docente só faço aqui foco fumando Que aqui não vale de pegar Tá bom, tá fora, você tinha logo pra agendar É chata que é, chata lá, é chata que é, chata lá Você apareceu na vez e andou, movimentou Criança criada por com quem vai te botar É chata que é, chata lá Que cacofô se não para, esfrega a tcheca na vara Que cacofô se não para, esfrega a tcheca na vara Pai gostosinho, 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 vai Pai gostosinho, 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 vai Pai gostosinho, gostosinho, olha que bagulho maneiro Pai gostosinho, gostosinho Vai piranha, vem piranha Vem piranha, vai piranha Vai piranha, vem piranha Fica de quarto que eu vou te empurrar Vou te empurrar Na formação do carrinho de pau Fica de quarto que eu vou te empurrar Fica de quarto que eu vou te empurrar Uma putaria diferente, putaria embrazada As puta gostas, puta sentas, puta roça As puta sarras, puta gostas Líder de audiência quando o assunto é putaria, porra E DJ Faísca, valeu J. Caio López Pediu pra ser brabo e abusou, porra 2K do Taquariu, nosso gordinho prediléria Esse é o DJ MC, patrocinador das beats Como sempre, deixando a concorrência triste Quando o PH chega, nós no Youtube fudeu